Música Começou hoje a segunda fase do vestibular 2014 da UEL. 8.288 candidatos foram selecionados para a segunda etapa. As provas são realizadas no campus da UEL, em escolas da cidade e nas penitenciárias 1 e 2 de Londrina. Veja como foi o primeiro dia de prova na reportagem de Cauana Neves. Cerca de 5 mil candidatos fizeram prova no campus da UEL. Apesar das obras na PR-445, o trânsito não dificultou a chegada dos vestibulandos até o campus. Grande parte dos candidatos atendeu a recomendação de chegar com duas horas de antecedência. Alguns vestibulandos correram para conseguir entrar no local de prova antes das duas horas da tarde. Outros não conseguiram fazer a prova por falta de documento com foto. Neste primeiro dia de vestibular, a prova é de línguas e de redação. Amanhã, a prova de conhecimentos específicos vai reunir 12 questões de três disciplinas diferentes. Terça-feira é o último dia do vestibular com a prova de habilidades específicas. Lembrando que apenas os candidatos aos cursos de artes visuais, design de moda, design gráfico e arquitetura e urbanismo fazem essa prova. A qualidade do curso de engenharia elétrica e da universidade despertaram o interesse do estudante Thiago Teixeira para prestar o vestibular na UEL. Thiago não esconde o nervosismo antes da prova. Estou nervoso, muito nervoso. Eu não sei se pode cair, quantas redações vão cair. Estou ansioso para ver quais tipos de redação vai cair, o gênero e as exigências. Natália Seixas está prestando o vestibular para ingressar no curso de design de moda. Serão três dias seguidos de prova. A estudante veio acompanhada da família para se sentir mais segura e tranquila. Eu espero que caia bastante coisa que eu tenha estudado e que a redação seja um tema fácil, que eu consiga ir bem e consiga estar aqui no que vem. Então, é seguir a intuição dela mesmo. Você acha importante os pais estarem aqui, né? Eu vi que vocês vieram todos aqui acompanhá-la nesse momento. Você acha importante isso? Com certeza, né? Tem que dar o apoio e esperar aí a nota final, né? E qual a expectativa? Ah, com certeza vai passar. A taxa de ausentes no primeiro dia de prova é de 7,58% contra 4,19% do vestibular do ano passado. Segundo a coordenadora da COPS, Cristina Simon, o aumento é considerado normal e deve-se, entre outros fatores, ao menor número de candidatos aprovados para a segunda fase neste ano. A prova de hoje tinha duas propostas de redação. A primeira era a análise de um infográfico e a outra a análise de uma música do sambista Zequete. Olha, a gente espera sempre, isso é algo, independentemente de proposta, sempre um candidato crítico e antenado e conhecedor. Sabendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil. E, particularmente, este ano nós pedimos dois textos cujo ponto de partida era diferente. Para a primeira proposta, o ponto de partida era jornalístico, era um texto jornalístico somado a um infográfico, também típico da mídia. Importante para a leitura, para ver até que ponto o candidato consegue fazer esse tipo de leitura de imagens, de números, enfim, e fazer essa composição. Já na segunda proposta, o ponto de partida é uma letra de música, então é arte. E essa letra de música dos anos 60, de 65, um samba, que falava de questões da vida na favela, da vida dos mais carentes, que se prolongam até hoje. Então, o que se espera é essa análise mesmo, comparativa especialmente. O repórter Uel conversou com alguns candidatos após o término da prova para conhecer as impressões sobre as propostas de redação e sobre as questões objetivas. Eu achei que podia estar mais difícil, mas eu sou de São Paulo e aí a gente é preparado para o tipo de prova da USP. E aí aqui é bem diferente, mas as aulas que eu tive lá em São Paulo foram bastante úteis para as redações de hoje. Do modo geral, o que você achou que essa redação exigiu de você? Esses dois temas da redação, o que eles pediam do estudante? Ah, eu acho que o primeiro tema você tinha que saber bastante de geografia, tipo, população, o que está acontecendo, se diminuiu ou aumenta, o que vai acontecer. E a segunda era mais interpretar a música mesmo e desenvolver, mas acho que bastante geografia. Olha, não foi tão difícil porque eu me preparei bastante, sabe? Ainda mais porque é questão de português, eu sou muito bem com isso, sabe? E, ah, eu achei bem bacana, principalmente a redação, o tema dela foi muito atual, muito melhor do que o do Enem até, mas achei bacana. Você acha que amanhã a prova vai ser mais difícil? Qual que é a sua expectativa para amanhã? Bom, não sei, porque assim, amanhã já pega mais matemática e tudo e é prova escrita e tal, mas eu acho que pelo que eu me preparei, eu acho que vai ser bacana, assim, pelos dados que eles dão também. Então você está confiante? Estou, estou bem confiante. O gabarito das questões objetivas será divulgado hoje. Os candidatos terão entre hoje e amanhã para interpor recursos pelo site da COPS.